Toyota Aygo X é um SUV compacto da marca que veio para brigar com a gigantesca BID. Por quê? A Toyota disse que este carro vai custar a metade de um BID Dolphin, mas ele tem uma autonomia que coloca qualquer elétrico no bolso. É 21.2 km por litro, sem nenhum tipo de eletrificação. Eu vou mostrar para você, na íntegra, este carrinho aqui, por dentro, por fora, o tamanho. Vou te contar qual é o valor que a Toyota vai comprar por este carro aqui em Terras Topiniquins. Tenho certeza que você vai gostar deste vídeo. Antes de iniciar, eu vou te pedir, amigão, amassa o like aí, que é importante para nós. Você caiu de paraquedas neste vídeo, amigo? Não está inscrito? Se inscreva aqui embaixo para não perder o conteúdo que a gente coloca todos os dias aqui. E conta para mim de onde você está assistindo este vídeo. Por essa, nem o mercado automotivo esperava. Toyota Aigo X é um SUV compacto que faz 21.2 km na gasolina, de autonomia. Meus amigos, é surpreendente. O carrinho é fora do Camus. O carrinho é realmente de tirar o fôlego. Tem carro híbrido aí que não faz nem 13 km por litro. E esse carro não, gente. É um carro diferente. Uma tecnologia diferente que a Toyota está apostando e vai trazer para o Brasil para bater de frente com o hatch compactos que tem no país. Inclusive, ela diz, já em entrevista, que este carro pode brigar de frente com o BID Dolphin e é a metade do preço. Já pensaram nisso? Só que este não é elétrico. Este não é híbrido. Este é um carro apenas a combustão, mas é um carro que surpreende no consumo. É um carro diferente, gente. O Toyota Argo X nasceu como um subcompacto e agora foi convertido em um meio termo entre um hatch e um SUV como o novo Citroën C3. Só para vocês terem ideia. Este carro já faz tempo que está no mercado. Fora do Brasil, né? Agora ele chega para cá para vender em terras tupiniquins. Lançado lá em 2005 junto da primeira geração do Citroën C1 e o Peugeot 107 o Toyota Argo resolveu mudar de proposta na terceira geração. Com a Stellantis fora da parceria o novo modelo foi desenvolvido pela marca japonesa para ser vendido na Europa e agora aposta na influência dos SUVs. E como o Renault Quilde tentando se vender como um SUV compacto. Com absoluta certeza este carro vai fazer muito sucesso aqui no Brasil, né? Para quem achou que a Toyota estava fora dessa, né? Mais uma vez ela mostrou que realmente veio para a briga. Agora construído sobre a plataforma TNGA para quem não sabe a plataforma TNGA é a plataforma do Corolla, né? É a plataforma do Yaris Cross é a plataforma do Yaris é um carro que está bem acertado, gente tá? Olha só ele pode ser usado no Brasil em uma variante de baixo custo o novo Toyota Argo ficou bem maior em relação ao modelo anterior já com a SUVização o Toyota rendeu a ele 9 centímetros a mais no comprimento e 12 centímetros e meio na largura e a altura foi espichada em 6 centímetros e meio agora com o sobrenome X Aigo mede olha quanto ele mede vou contar para vocês 3 metros e 70 de comprimento 1 metro e 74 de largura 1 metro e 52 de altura comparando a um Renault Quilde o Toyota é 2 centímetros mais longo e 14 centímetros mais largo faz bastante diferença dentro do carro, né? 5 centímetros mais alto então o carro realmente é um carro que surpreendeu sabe, gente? sem eletrificação em comuns aos modelos vendidos no Brasil o Aigo X será equipado somente com o motor 1.0 de 3 cilindros e conta com 72 cavalos de potência e 9.4 quilograma de torque a Toyota oferece transmissão manual de 5 marchas ou automática do tipo CVT o problema é que a performance não é nada animadora 15.5 segundos para chegar aos 100 km por hora e 1 segundo a menos se usar câmbio manual como compensação o consumo é de excelente 21.2 de média isso sem nenhum tipo de sistema de eletrificação ou auxílio de motores elétricos de elétrico o que ele tem de ajuda é sua segurança o pequenino conta com piloto automático adaptativo frenagem autônoma de emergência e assistente de manutenção em faixa gente vocês vão se surpreender com o preço carrinho barato tendo tudo isso aí e com a marca Toyota olha eu acho que vai vender muito em 2024 a gente está cheio de coisa boa chegando aí graças a concorrência meus amigos mais do que uma tampa preta para dar um ar de SUV o Argo X a Toyota trouxe alguns elementos dos utilitários como os arcos de roda bem marcado com plástico preto a dianteira exibe um simpático sorriso formado pelo vinco abaixo dos faróis e pela grade frontal na parte inferior da carroceria as luzes são de full LED nas versões mais cara chama a atenção o fato de que o novo AIG agora tem toda a traseira pintada em preto havendo apenas uma porção do para-choque na cor da carroceria as lanternas seguem com o mesmo estilo da geração anterior e a tampa é de vidro como no Fiat Move e no Volkswagen Amp europeu o porta-mala cresceu e aumentou 60 litros agora ele tem 231 litros por dentro ele conta com elementos arredondados e parte da porta em metal exposta o painel analógico com a tela monocromática ao centro contrastando com a grande tela multimídia com o Android Auto e Apple CarPlay cores fortes na cabine são encontradas em detalhes constantes só para vocês terem ideia um carrinho interessante para caramba bonito barato vai brigar com muita gente sabe esse cara quer bater no Quilde vai bater no Mobi vai bater no Dolphin ele acha que ele vai arrebentar muita gente eu vou falar para vocês acho que esse carrinho veio para ficar com esse consumo de moto não vai ter para ninguém preço bom o preço aproximado desse carro gente a Toyota sugere entre 80 e 95 mil reais então eu acho que esse carro realmente veio para ficar a proposta é boa é a metade do valor de um Dolphin então provavelmente é um carro que vai vender demais gostaria de saber a sua opinião meu amigo telespectador você ficou aqui até agora o que você acha esse carro vai ficar no mercado vai vender muito é legal o consumo vocês gostaram um carro que não tem nada de eletrificação fazendo 21.2 quilômetros por litro de gasolina conta para mim aqui nos comentários que eu gostaria de saber não deixa de compartilhar nossos vídeos no grupo de whatsapp nos grupos da família nas outras plataformas o jeito que você quiser você nos ajuda descendo na descrição do vídeo você tem link das nossas lojas virtuais lá você encontra qualquer coisa para o seu carro para a sua casa para a sua família e sempre que você compra você nos ajuda a continuar colocando o vídeo diariamente aqui muito obrigado mesmo de coração aquele abraço para você meu amigo lembrando que todo é que o o o o o o Obrigado.